E o Albertir Silva tem informações pra gente agora de violência doméstica que infelizmente não falta em Três Lagoas aos finais de semana, né Albert? É Ana, bom dia mais uma vez pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre tem que ter todo um cuidado, toda uma sensibilidade, porque envolve toda uma família, né? Mas esses dois casos agora que eu vou contar pra vocês, são dois casos que chamam muita atenção porque eles têm as mesmas características, né? Olha, a primeira ocorrência aconteceu no sábado, né? A polícia foi até a Vila São João pra atender aí um chamado de violência doméstica. No local, uma mulher de 22 anos, né? Que se trancou no banheiro porque o seu marido de 24 anos, ele estaria tentando, Ana, agredi-la. O autor iniciou uma discussão acusando que essa mulher teria o traindo, né? Ela evoluiu aí com agressões, né? Foi com agressões verbais, xingando-os aí, palavras de baixo calão. Ela relatou aí que o autor foi pra cima dela e aí ela acabou se trancando no banheiro e pediu ajuda, né? Acabou pedindo ajuda pra polícia e a polícia foi até o local. Quando a polícia chegou até o local, não encontrou esse homem, só estava só a mulher, né? Passou alguns minutos, o autor chegou até o local e ele foi preso imediatamente. Levaram ele aqui pra delegacia de pronto-atendimento, a DEPAC. Chegando aqui na delegacia, Ana, estavam os dois aqui, né? A vítima, a mulher, ela acabou não querendo representar criminalmente contra o autor. Diante de tudo, diante de todas essas agressões, de empurrões, de xingamentos, ela decidiu, infelizmente, não representar criminalmente contra o autor. Outro caso também que chamou muita atenção no final de semana foi no sábado, por volta das 11 horas da noite, a polícia foi até o Jardim Cangalha pra atender também uma outra ocorrência de violência doméstica. No local, uma mulher de 29 anos, ela relatou que foi enforcada, apanhou do marido, né? Ele chegou muito bêbado, né? Muito embriagado em casa, passou a agredir ela. A polícia foi atrás desse homem, localizou ele, conduziu ele aqui pra delegacia de pronto-atendimento comunitário, que é a nossa DEPAC. Foi feito um boletim de ocorrência, pois a vítima temia que o marido possa voltar a agredir novamente. Sabe o que aconteceu, Ana Cristina? Aqui na DEPAC, a vítima não manifestou o desejo de representar contra o autor e que não quer ver ele preso. Que tudo isso não passou de um desentendimento, e disse também que não foi ela que chamou a polícia. Então, a gente se depara com duas ocorrências, com agressão, com agressões, duas ocorrências muito parecidas, com características muito parecidas, mas quando chega até que é a delegacia de pronto-atendimento, infelizmente, algumas vítimas não desejam mais representar contra os respectivos maridos. E a gente lamenta muito, não sabe se é por medo, não sabe se é por carência, a gente não sabe, a gente tem que entender um pouquinho esses detalhes. Mas o que a gente sabe é que esses maridos continuam violentando e agredindo as mulheres. E isso só é feito através de punição, sendo preso, e essas mulheres representando sim contra esses agressores. Ana Cristina.